O primeiro episódio da nova série Massuma Parte Mana começa no dia 15 de setembro na emissora TRT1. A nova temporada da série Ramo começa no dia 18 de setembro. O projeto mudou o dia de transmissão. A terceira temporada da série Hard Eye começa no dia 18 de setembro na emissora ATV. Esta noite, dia 12 de setembro, será publicado o teaser do primeiro episódio da segunda temporada da série Dodun Efkaderinde. E provavelmente vamos descobrir a data de estreia da série. As gravações da série Sawyaman começaram. Foi divulgado os cartazes promocionais da nova série Sargã. As séries Irim Burakman, Vuzlat e Benin Adan Melek foram compradas e serão transmitidas em Israel. Foi anunciado que os médicos estão constantemente de plantão no set da série By Orange e os atores estão sendo testados todos os dias. Lembrando que teve alguns casos de covid nas produções turcas, mas aparentemente a situação está controlada. As gravações da série de alto orçamento Bárbaros vão começar entre janeiro e março de 2021. O trabalho de preparação do elenco do projeto continua. As gravações da série Akinje começaram. A produção conta a história de um herói turco defendendo Istambul, cuja luta está enraizada na história otomana. De acordo com os criadores da série, os espectadores turcos nunca viram algo assim. As gravações acontecem nos locais históricos de Istambul. A Netflix anunciou que o filme Mujale de Tchek Maçã, protagonizado por Tiatai Lussoy, vai estrear na plataforma em breve. E o anúncio foi feito na série Menageire Ará. O ator fez uma participação especial na série e durante uma cena aparece ele recebendo o roteiro do filme. A produção cinematográfica conta a história de um pai que apesar das dificuldades não para de lutar e sustenta sua família recolhendo lixo. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!